Bom dia, meu povo! Como é que vocês estão? Aqui estamos bem. O sol já nasceu na fazendinha, tá sol aqui, graças a Deus. Mas tão friozinho ainda. Mas o sol tá lindo, o dia tá lindo. Eu tenho uma novidade pra vocês, uma notícia boa, mas eu não vou falar agora. O David deu uma saída, foi de um serviço e quando ele chegar, eu vou mostrar pra vocês uma notícia muito boa. E que eu louvo a Deus a todo tempo. Todo tempo eu louvo ao Senhor, agradeço a Deus. Então fique ligadinho aqui nos stories que eu vou mostrar pra vocês a ótima notícia. Tchau, tchau. 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 E aí Tchau, tchau. E aí 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 Amém. Oi, gente. E aí, como é que vocês estão? Por aqui estamos bem, graças a Deus. E eu tenho uma novidade pra vocês, uma notícia maravilhosa, né? Na verdade, eu não vou falar, eu vou mostrar pra vocês. Mas, como vocês sabem, eu perdi a maior parte do movimento da minha perna esquerda por conta da atividade, da doença. Fiquei praticamente sem conseguir andar, sem movimento do pé também. E, graças a Deus, a gente já conseguiu, né? Pode desligar, amor. Já comecei o tratamento de imunoterapia, não faço quimioterapia, eu faço imunoterapia. Então, já consegui, graças a Deus, tive reação ao tratamento. E, após o tratamento, fiquei esperando a ambulância, lá embaixo, na radioterapia. E tive fortes dores na coxa, subindo pra coluna. Então, tive que voltar, subir pro hospital. Me mandaram pra minha médica e, graças a Deus, minha médica estava no hospital naquele dia. Então, tiveram que me dar duas injeções na barriga. E remédio pra dor, pra amenizar. E ela me passou mais medicamento pra casa, mais um SOS. E, daí pra cá, eu tive mais reação em casa. E, daí pra cá, a gente tá naquela espera da resposta do tratamento. E, hoje, eu quero mostrar pra vocês a resposta, né? Uma pequena resposta, mas pra gente aqui em casa, né, vida? Ô! É, pra gente aqui em casa, é uma vitória muito grande. E eu vou mostrar pra vocês, tá? O David vai me gravar. E eu vou mostrar pra vocês a nossa pequena vitória, graças ao Senhor. Então, gente, eu não conseguia colocar a coluna, o corpo reto. E, hoje, eu consigo. E, essa aqui é a resposta do tratamento. Eu tô andando, gente, consigo. Tô voltando, ó. Tô voltando, tô repreendendo a andar. Como muitos sabem, eu não estava andando desse jeito. Eu, na verdade, nem andava. E, hoje, pra gente, é uma vitória muito grande. Eu tô muito feliz hoje. Ontem, eu senti muita dor na perna. Muita dor mesmo. Tava sentindo como se aqui estivesse meio que atrofiando. Fiquei bastante preocupada. Até comentei com o David, mas eu fiquei bastante preocupada. Eu fui dormir com muita dor. E, hoje, pela manhã, quando eu levantei, eu reparei que eu tava mancando bem, bem menos. Então, pra gente, é uma vitória muito grande. E eu oro a Deus, peço ao Senhor, pra que Ele sempre me fortaleça e fortaleça a nossa fé todos os dias. Porque eu não quero que essa minha situação me faça perder a fé e a esperança. E, pra mim, é uma vitória muito grande poder estar andando desse jeito. Porque eu sinto muito a falta de poder andar normal. Porque minha perna direita sente muita dor, muito cansaço, quando eu tenho que me locomover em algum lugar. Muitas das vezes eu deixei de sair com o David, de ir ao mercado, por conta da perna. Por conta de eu não conseguir, gente. Não sei se vocês estão reparando. Eu estou usando calça. Nem calça eu conseguia colocar. Por conta da dor que eu tinha aqui, da sensibilidade que me causava aqui uma dor horrível. Então, eu só podia usar short e ele tinha que ficar bem encolhidinho aqui. Até que assim. E, hoje, não. Hoje eu estou usando calça. Coisas que eu também não conseguia fazer já há um bom tempo por conta da atividade da doença. Então, essa é a notícia maravilhosa que eu queria passar. Dividir com vocês também. Porque eu sei que eu estou na oração de cada um de vocês. E Deus está ouvindo a oração de todos. Eu creio muito, muito, muito. E que logo, logo eu vou estar correndo por aí. Pra brincar com o pequeno. Que ele sente falta de eu estar na rua com ele andando pra lá e pra cá, como eu fazia. Tá bom, gente? Eu espero que vocês tenham gostado dessa notícia. Tenham gostado desse pequeno vídeo que eu fiz aqui pra compartilhar com vocês. Nessa nossa felicidade. E essa nossa grande... Nem pequena. Nessa grande vitória. Né? Um beijo. Tchau, tchau, pessoal. Tchau. 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 Tchau.